Música Começa amanhã a maior feira de agropecuária da América Latina no Parque de Exposições de Esteio. Em nove dias a Expo Inter deve reunir meio milhão de pessoas. Quem fala com a gente sobre isso agora é o Milton Bernardes que faz parte da coordenação da Expo Inter. Bom dia. Bom dia, Milton. Então, qual é a expectativa para a edição deste ano? Bom, nós temos uma grande expectativa para a Expo Inter 2013. Na realidade, essa é a 36ª Expo Inter e a gente tem uma expectativa. No ano passado tivemos aproximadamente 480 mil visitantes. Então, a expectativa, como tu já bem disseste, é ultrapassar os 500 mil visitantes este ano nesses nove dias de feira. Em termos de vendas de animais e também de máquinas agrícolas? Nós estamos muito em função dessa safra do ano anterior, que foi a segunda da história do Rio Grande do Sul. Nós temos uma perspectiva de realmente ter vendas muito boas. A perspectiva do Simers é que nós ultrapassamos 2,5 bilhões em vendas de máquinas, de implementos agrícolas. Nos últimos anos, nós tivemos em torno de a venda, no ano passado, por exemplo, em torno de 2,03 bilhões de reais entre máquinas, implementos agrícolas, artesanato, agricultura familiar, animais. Então, quer dizer, a nossa expectativa, ou a expectativa, melhor dizendo, do Simers, é que a gente supere do ano passado em torno de 40%, 30%, 40%. É um percentual bastante elevado em função da super safra. Sem dúvida. Eu acho que a economia gaúcha está muito vinculada justamente à questão da agropecuária. O setor agrícola, o setor agropecuário no estado do Rio Grande do Sul, influencia diretamente o nosso PIB. Então, nós tivemos uma super safra esse ano, seguramente vai influenciar, obviamente, no crescimento da economia gaúcha, acima pelas perspectivas da média nacional. Então, isso aí, naturalmente, vai aquecer todo o mercado de implementos, de venda de animais, o que é uma naturalidade. Agora, quais são as novidades da Expo Inter para este ano? Bom, este ano, enquanto novidade, estamos aumentando o setor de irrigação da feira, que já foi uma afirmação no ano passado, todo o nosso projeto, todos os programas de irrigação do governo do estado. O pavilhão da agricultura familiar também foi acrescido este ano. Nós temos aí em torno de 184 expositores, vai ter uma mini SEASA no pavilhão da agricultura familiar. Nós tivemos melhorias no parque, tivemos cercamento do parque, tivemos melhorias em algumas pistas de eventos, em alguns pavilhões. Então, quer dizer, nós trabalhamos este ano que haja realmente uma das melhores Expo Inter de todos os tempos. A perspectiva, nós, enquanto governo do estado, é que se realize uma bela Expo Inter para todos nós. Qual é o valor do ingresso? O valor do ingresso é R$ 10,00, meia entrada para estudantes e acima de 60 anos, e R$ 25,00 para carro que dá direito ao motorista entrar. Agora, qual é a alternativa para aquelas pessoas interessadas em se deslocar até a Expo Inter e, na verdade, querem deixar o seu carro na garagem, mas para não enfrentar aquele problema todo de congestionamento na BR-116? Nós gostaríamos que, entre outras marcas, este ano a gente tivesse a marca da questão da mobilidade urbana. Então, o que nós estamos sugerindo, enquanto meio de transporte, que é extremamente eficiente, é justamente o trem, o trem Zurb. Tanto é que o trem Zurb, em algumas estações, em aproximadamente quatro estações, vão vender ingresso para a Expo Inter. Então, nós incentivamos que as pessoas deixem, justamente, o automóvel em caso, peguem o trem Zurb e desçam na estação que é na frente do parque. E aí E aí